Oi gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que gostem do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e vamos para mais um vídeo. Obrigado por estarem aqui comigo, tá? Não esquece de curtir o vídeo agora no começo ou no final, tá bom? Obrigado, viu? E aí Então, vamos lá. Oi, gente, aí eu tô mostrando a jantinha pra vocês, arroz com milho, feijãozinho, que eu tinha cozinhado um feijão do dia, aí as comprinhas da semana, viu? Uma cerola que meu esposo ganhou pra fazer um suco, delícia. Aí a pia que eu já tinha terminado de lavar as vazias e tirar o lixinho, e é isso, top, top, top. Aí, gente, eu tô colocando o feijão na vasilha, eu coloco tudo numa vasilha só. Aí eu põe na geladeira, aí eu tô tirando da panela de pressão pra deixar esfriar pra guardar na geladeira. Eu acho mais fácil assim. Não que eu não tenha vasilhinha pra colocar, até tem da casa de uma galina, mas parece que eu já acostumei colocar numa vasilha só. Aí eu coloco tudo aí, espero esfriar e coloco na geladeira. Aí quando eu vou temperar, eu pego e tempero. Quem mais faz assim? Gente, aí já era tarde, eu peguei pra varrer essa área aí, tava ventando. Sempre quando eu varro, às vezes, vem um vento e joga mais folha dessa árvore aí de fora. Gente, e sempre vocês vão me ver de coque, mais de coque do que de cabelo solto, porque esse dia tá fazendo um calor nesse Goiás, não dá pra ficar nem de rabo de galo, porque o cabelo fica rissando na nuca, dá um calor. E é isso, vocês vão me ver mais de coque aí em maioria dos vídeos, viu? E esse vídeo saiu um pouquinho escuro, porque tava contra a luz, aí saiu mais escuro um pouquinho. Mas aí eu tô varrendo, vamos continuar varrendo a área aí, até terminar, né? Ó, gente, ficou limpinho, né? Enfim. Ó, gente, ficou limpinho, né? Oi, gente, bom dia. Eu tinha uma tabinha, tem, né? Duas tabinhas dessa aí, ó, do guarda-roupa. Aí eu peguei essa serrinha aí, encerrei um pedaço dessa tabinha, fiz a marcação ali, ó, encerrei, e não saiu 100% não, mas dá pra quebrar um gás. Aí eu coloquei aqui, ó, meu marido trouxe dois caixotinhos desses pra mim, eu já tenho um, só que eu pus ele lá pra ficar a arvinha de Natal em cima. Aí ele trouxe dois desses pra mim ontem, aí eu serrei a tabinha ali e pus aqui. Aí eu já bati dois pregos ali na cozinha, e vou mostrar pra vocês onde eu vou pôr ele. Aí, ó, já bati dois pregos, aí agora eu vou tá colocando ele aqui. Ó, do lado do fogão, vocês adivinham pra que que é? Vamos ver se vocês adivinham. E aí Vamos lá. Vamos lá. Para colocar tempero. Fica aqui do lado do fogão. Aí aqui tem mais, ó. Só porque eu estou sem vasilhinha para colocar. Aí eu vou arrumar outras vasilhinhas. E vou colocar tudo arrumadinho. Aí, ó. Esses copinhos aqui é de requeijão. Vou ver se eu compro outros copinhos. Tudo igual para colocar. Ficou bonitinho, né? Eu gostei. Simples, mas útil. Então, gente. Continuando aqui. Aí o quarto do meu filho está mais ou menos organizado. Porque ele organizou antes de ir trabalhar. Aí aqui eu dei uma arrumadinha. Está se arrumando no armário. Deu uma organizada aqui no cantinho do café. E é isso. Vou ver se eu compro uma garrafa vermelha para mim para combinar. Eu amo vermelho. Aí está aqui. O fogão está limpinho. Aí essas vasilhas estão aqui para guardar. Em cima da geladeira está organizado. E é isso. Só falta limpar o chão. Passar uma vassourinha. 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 Tchau.